E o maior símbolo dos Jogos Olímpicos já está em território piauiense, chegou ontem no litoral norte do estado do Piauí e hoje vem a capital Teresina. A parada final é aqui no complexo turístico da Ponte Estalhada, onde toda uma estrutura para receber com festa, a tocha olímpica, já está montada. Você pode observar os palcos, toda a estrutura de som, estandes, isso para receber com muita festa a tocha tão esperada aqui no estado do Piauí. E também mais de 700 profissionais das áreas de trânsito, de segurança, estão envolvidos para garantir todo o percurso de 17 quilômetros aqui em Teresina para que tudo ocorra bem. Nós vamos conversar agora com o Coronel Jaime Oliveira, Diretor de Operação e Fiscalização da S-Trans, que está também coordenando esse trabalho. Coronel, bom dia. Tudo está preparado? Sim, bom dia, ouvintes da TV Assembleia. Na verdade, a gente já está trabalhando há mais de dois meses, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, Rodoviária Federal, S-Trans, Prefeitura Municipal de Teresina, CIP-TRAN e BIPRE. Na nossa área, que é a segurança viária, nós estamos com quatro instituições envolvidas, que é a S-Trans, a Polícia Rodoviária Federal, CIP-TRAN e BIPRE. O trabalho e o planejamento que nós fizemos é que a tocha chega hoje no local de concentração, que é na Presidente Kennedy, de frente ao Carvalho Mercadão, por volta das 17h37 minutos. Lá ela deverá ficar até o horário de saída, que está previsto para as 18h, impreterivelmente. E aí ela vai percorrer 17 quilômetros nas nossas ruas e a Avenida de Teresina, partindo pela Avenida Presidente Kennedy, a João XXIII, Freire Sarafim, a Antonino Freire, cruza a Praça Pedro II, acessa a Barroso até a Aerolíndia Abreu, da Aerolíndia Abreu ela vai até a Rui Barbosa, passa pela frente da Praça da Bandeira, acessa a Coelho Rodrigues e chega na Avenida Maranhão. De lá ela vai seguir até a Lagoa do Norte, passando pela São Félix, que passa do lado da Lagoa do Norte, Rui Barbosa mais uma vez, vai até a Rua Ceará, Gabriel Ferreira, Alameda Parnaíba, cruza o Rio Putia pela Ponte Talhada e termina exatamente neste ponto. Ao longo desses 17 quilômetros nós temos 156 ruas e avenidas que cruzam perpendicularmente esse itinerário e em cada ponto que tem uma rua ou uma avenida cruzando, nós vamos ter ou um agente de trânsito ou um policial de trânsito do BPRE ou do CIPTRAN com cones, porque no horário que nós dermos o start lá, que é a saída, por volta de 17, 57, 18 horas, nós vamos 10 minutos antes lançar uma viatura da S-Trans com o gerente da S-Trans, o agente Dennis, que vai mandando cada policial ou agente que se encontra nesses pontos com os cones e fechando esses cruzamentos e aí esses cruzamentos só serão liberados após a passagem de todo o escoamento da tocha que vai ficar no final de todo este comboio e uma viatura da S-Trans e uma viatura do CIPTRAN e mais um micro-ônibus nosso recolhendo os policiais, os agentes de trânsito e a estrutura de cone. Ao longo de todo esse percurso também ela fará paradas momentâneas em pontos já pré-estabelecido pela Prefeitura Municipal de Teresina, onde nós teremos eventos em frente ao Palácio de Carnac. Ela vai fazer uma breve parada, logo em seguida nós vamos ter na frente do Palácio da Cidade, da Prefeitura, que lá vão ter vários eventos promovidos pela Fundação Municipal de Cultura Mons. Chave, muito embora os eventos já estão acontecendo mesmo antes da tocha passar lá em frente do Palácio da Cidade, lá estão o senhor prefeito, os vereadores, os convidados para assistir a passagem da tocha, todos os gerentes e secretários do município. Ela vai fazer mais uma breve parada na Lagoa do Norte também, lá é um outro ponto de apresentações e o restante das apresentações promovido pela Prefeitura através da Fundação Municipal de Cultura Mons. Chave irá culminar aqui no encerramento daquele palco que já foi mostrado, onde após a tocha olímpica chegar aqui, ela irá acender neste palanque uma pira olímpica que ficará acesa por apenas 30 minutos, onde será feita a celebração da cerimônia de encerramento da estada da tocha aqui no nosso estado do Piauí, em especial na nossa capital. Nós iremos, após os 30 minutos, escoltar a tocha até o Blue Tree Hotel, onde ela irá pernoitar acesa, logicamente, e por volta de 6 da manhã nós iremos escoltar para o aeroporto, onde ela irá embarcar uma aeronave do Exército, me parece, da Força Aérea Brasileira, desculpe, e a Polícia Rodoviária Federal irá escoltar o comboio que vem acompanhando a tocha até aqui até a nossa divisa do Piauí com a Bahia. Está aí então todos os detalhes do percurso da tocha olímpica em solo terezinense com o Coronel Jaime Oliveira. Muito obrigado, Coronel, pela participação. Volto com vocês no Bom Dia Assembleia. Volto com vocês no Bom Dia Assembleia. Obrigado.